O que tinha nessa erva que a onça ficou doidona? Essa é a Catnip, ou erva gateira, Nepeta catária. Quando ela é cheirada, ela libera uma substância que é chamada Nepetalactone, que estimula o bulbo olfatório do bicho e ativa a amígdala e o hipotálamo, duas regiões do cérebro responsáveis pelas emoções deles. Então, seu instinto predador é ativado, e de início ele vai ficar mais agitado. Mas depois que toda a tensão for liberada, ele vai ficar mais feliz e mais relaxado. Então, de vez em quando é bom, principalmente quando ele vive em lugar mais fechado. Mas por que de se esfregar tanto assim nessa erva? Em 2021, um estudo lá no Japão demonstrou que se esfregar e mastigar essa erva libera uma substância na pele deles que funciona como repelente de mosquito.